Cidade um nove zero, oferecimento Mega liquidação, sapataria nova, vem pra nova. Mega liquidação, sapataria nova, vem pra nova. Mega criatura, no 18º Batalhão, saíram voadas. Várias peças de picanha, linguiça e outros produtos. Pra beber e febre, gente, lá, pela porta da minha cozinha, a porta da minha sala, tem três pistolas na moto. Olá, bom dia, bom dia a todos, né? Estar no ar agora o Cidade um nove zero, desta quinta-feira, dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um. É isso, Evaldo? É isso aí, Márcio, bom dia pra você. Já são onze horas e cinquenta e dois minutos. Estamos juntos até as quatorze horas aqui no Cidade um nove zero. Eu sempre digo, é o melhor programa policial do estado do Ceará. Hoje já são vinte e cinco, Márcio. Já estamos chegando aí ao final do mês. Eu costumo dizer que o fim do mundo não assusta tanto quanto o fim do mês, né? É verdade, é verdade. Olha, gente, vamos começar o programa de hoje com uma cena inusitada, não é? É durante uma perseguição policial em ruas da área nobre aqui de Fortaleza. Olha só as imagens aqui. Vamos ver junto, Evaldo? Põe aqui na tela. Olha aí, vocês estão vendo aí a imagem? O salto que esse carro dá aí, ó, no desnível, né? Do cruzamento de uma rua com a outra. Os criminosos ali, o carro voa ali, né, na verdade, ao avançar na contramão no cruzamento da rua General Tertuliano Potiguara com a Avenida Vigílio Távora, aqui na região nobre de Fortaleza, na Aldeota. Veja aí que todas as quatro rodas aí, não é, saem do chão. É um verdadeiro salto, realmente, desse veículo. E essa, não é, é região de bastante trânsito, hein? Olha, por pouco, aconteceu um acidente muito, muito grave. Logo em seguida aí é possível você ver aí os PMs, né, em duas motos, na cola do veículo, Evaldo. É, rapaz, eu tô observando aqui, mas, rapaz, quase que causando um... uma colisão ali, olha. Olha só, mas, aquele carro que vinha passando nesse cruzamento, nessa hora, né, você tá vendo... E outro, os caras tão na contramão, meu amigo. É, ali foi um momento de sorte enorme, né, não aconteceu um acidente muito grave aí, realmente. Olha, é impressionante, Evaldo, impressionante as imagens, tô aí, né, abismado. Eu tinha visto, assim, algumas imagens, mas nesse ângulo aí, olha aí a velocidade que esse carro vinha. Coisa de louco, meu amigo. Olha aí, nota aí, a polícia militar disse que os suspeitos abandonaram...